As noites mais quentas do ano estão de volta. Noites de Verão 2015 Quarta-feira, 26 de Agosto, na Praça de Touros da Póvoa de Varzim. A temperatura vai subir com Academia Arte Dança Neno Lourenço Foste tu Quem me deu mais amor Me fez esquecer a dor Por ti voltei a amar Porque foste tu Nelo Silva Que bom, que bom, que bom Que bom, que bom, que bom Que é que bom Fim de semana vamos arrastar o pé Márcio Conforti Oh, oh, oh Oh, oh, ah Joga a mão pra cima e venha balançar Oh, oh, oh Oh, oh, ah Mexa a segura e dança sem parar Léo e Leandro Eu já fui de loira, eu já fui de morena Eu já fui de grande, também já fui de pequena Eu já fui de algumas que até me dava dó Eu também já fui de três, numa noite só Cláudio Ismael Quero ser o teu papi, papi, papi E tu serás a minha mami, mami, mami Fernando Correia Marques E quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou Burrito Ai ai burrito Ai ai burrito Ai 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 E Zé Amaro Essa menina quase me enlouquece Bate tão forte o coração por ela Sonho ser dono da sua fazer Vou pular a cerca Vou dormir com ela E oriei Noites de Verão Organização Onda Viva Bilhetes à venda na Rádio Onda Viva por apenas 3 euros Na Ticket Line Ou na Praça de Touros no dia do espetáculo Noites de Verão 2015 A partir das 21h30 A partir da Rádio Onda Viva por個人 Noites de Verão Talites de Verão Alucone Aparece Inc accompli